E olha só essa ocorrência aqui que inclusive o pessoal da Romu trouxe pra gente. Intolerância. Briga de trânsito quase terminou em morte aqui em Goiânia. Camila Rodrigues traz mais informações. Pois é, uma briga banal aí que mostra a intolerância das pessoas cada vez mais acentuada. Essa briga aconteceu bem nas proximidades da divisa de Goiânia com a Aparecida de Goiânia. A gente vai conversar agora com o comandante da Romu, da Guarda Civil Metropolitana, Wagner Rodrigues, que vai explicar um pouco mais pra gente. Foi uma discussão banal, porque eles buzinaram um pro outro. Uma briga assim no português, claro, uma briga imbecil, né? Um cidadão ia tirando o carro da garagem, o outro vinha pela via. Um fechou o outro, buzinaram, começaram a trocar farpa, mostrar, fazer gestos obscenos, foram pra via de fato. O dono da casa então não satisfeito, entrou na residência, pegou um facão e voltou pra tirar a vida desse rapaz. Digo tirar a vida porque ninguém vai buscar um facão, uma arma de fogo, uma faca, qualquer objeto, pra fazer carinho em ninguém. Se não fosse um agente nosso que estava no seu dia de folga, mas nós somos agentes de segurança pública 24 horas, interviu na situação e nos chamou, poderia ter acabado uma tragédia, dois pais de família que até então não tinham passagem nenhuma pela polícia, um morto e outro homicida. Agora esse homem foi preso, né? Esse que estava tirando o carro da garagem, que agrediu o outro e buscou o facão. Ele tá preso? Foi preso, sem direito à fiança, pelo crime de injúria, ameaça e lesão corporal. Pode ser que lá na frente o judiciário entenda de outra forma, ele pode responder também pela tentativa de homicídio. Rapaz, eu vou falar um negócio pra vocês. Além desse aí, ó, o cabra doidão, intolerância, né? Briga de trânsito, pá, pá, aquela coisa, se ficar só no xingou pra cá, xingou pra lá, cada um vira e segue o dia ou a noite, no caso, mas não. Aí o outro vai e pega a faca, isso aí foi por muito pouco, não terminou em morte. Parabéns pro pessoal da Romu, que interviu e agiu a tempo, e como tem feito bastante. Olha lá, ó, ali a gente nublou, mas o rapaz ficou bem machucado, pessoal. E não foi só esse caso aí não, viu? Romu no fim de semana aí botou pra quebrar, trabalhou bastante, como sempre. Inclusive teve um caso também de um abuso aí, de uma tentativa de abuso, né? Que a Romu prendeu o cabra sem vergonha. Teve um outro de uma agressão ali, né? Agressão doméstica, também encaminharam pra central de flagrantes. Parabéns pro pessoal da Romu, que tem feito um grande trabalho.